Reforma tributária, nova previdência, aposentadoria dos militares, assuntos que vão movimentar o Congresso Nacional nesta semana. Vamos então conversar com Selma Dias, ela traz os detalhes pra gente. Olá Selma, bom dia pra você. Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, no Senado as atenções nesta semana estão voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado começa a discutir hoje uma das propostas de reforma tributária, tem audiência pública e o primeiro a ser ouvido será o secretário, o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Amanhã a CCJ começa aí uma maratona pra discutir, pra tratar da reforma da previdência e aí serão ouvidos, entre outros nomes, os secretários integrantes aí da equipe econômica, Rogério Marinho e também Leandro Rolim. Pra vencer o cronograma que foi previsto inicialmente, a CCJ vai realizar então duas reuniões por dia. O plenário do Senado também precisa correr pra votar a medida provisória da liberdade econômica que perde a validade no próximo dia 27. Esse assunto está pautado pra amanhã e o texto, entre outros pontos, reduz aí a burocracia para os negócios da iniciativa privada. E aqui na Câmara a gente tem reunião dos deputados tratando aí da regra de aposentadoria para os militares. A expectativa é que na reunião de amanhã eles definam um cronograma de trabalho e também vota em requerimentos pra tratar das audiências públicas. E o plenário pode votar o projeto que amplia o porte de armas de fogo. O relatório foi lido na semana passada pelo deputado Alexandre Leite e se o plenário votar essa semana, é um texto que também trata da posse de armas de fogo e também traz regras para os chamados CACs, que são colecionadores, caçadores e atiradores. Então tudo isso a gente espera que seja votado essa semana aqui na Câmara e lá no Senado. Renata? Obrigada Selma pelas suas informações.